O que é isso? Está brotando Nós estamos na Maloca Pizzaria do meu amigo Léo Olha aí O espaço agora está bem Bem melhor Ampliações gigantescas E o canal de Fusca pelo Brasil recomendo Vindo a Bragança, não deixe de passar aqui Na pizzaria E restaurante Maloca Nosso Fusca está lá Olha aí o Fusquim É o Fusca